Boss time, meu boss time. Começou? Bom, inicialmente eu acho que eu nunca vi esse jogo aqui, não. Tá, é joguinho. Joguinho The Simple Game. Vamos ver se vai ter algum dificulte lá na frente, né? Vocês estão vendo, né? Porque a dificuldade aqui não existe. Tem um time de pulo. Não sei se dá pra cair aqui. Dá. Não consigo correr. Botão de correr. Qual o botão de correr? Eu não tô conseguindo correr, gente. Se for de... Cadê? Não corre. Consegui cair, gente. E aí, Thiaguinho, salve. Ó, foda do Thiaguinho. Salve, Thiaguinho. Aqui praticamente eu posso pular em cima da hora aqui e eu consigo jumpar. Caraca, olha o tamanho da tela, velho. Olha o fundo lá. Não é difícil. A gente já jogou um jogo semelhante a esse aqui. Não é tão difícil assim, não. Só que no outro a gente corria mais aqui. Ele tá com a velocidade um pouco controlada. Deve ser checkpoint aqui. Oh, meu Deus. Tá bom. Apresentou pra gente mais um item. Ó, focha aqui. Apresentou pra gente aqui um item de kill. Então, pontos brilhantes. É kill. Kill time. Olha lá. Se liga. Checkpoint. Isso aqui mata, né? Filha da mãe. No checkpoint, os caras colocaram um treco de matar. Mano! Aqui mata. Bom, eu não sei se mata, mas aparentemente sim. Tá brilhando muito. Poxa, tá girando. Tá não. Eu senti que tava... Tava tendo um empuxo. Bom, eu não sei se essas bordas aqui dão um kill, né? Eu não sei. Também não vou testar, né? Não é difícil não, gente. A gente já tá me dando... Ai! Ah, eu já passei disso aqui já, gente. Tá penga, mano. De novo. Quase. Opa, alguém caiu ali, hein? Não vou falar com o nome do Fox. Acabou. Acabou. The books on the table. Se liga, hein? Ainda ganhei uma badge ainda. Se liga. The badge. I win the badge. E aí? Ah, aqui é o final? Não? Ah, mas eu tenho que esperar todo mundo chegar. Vou ficar aqui na porta. Valeu, Salamandarinha. É nóis, mano. Vou ter que esperar até o final da música, não? No tempo? Alguém comprou um multiplicador. Triplicador, gente. Os caras são do mal mesmo. Olha lá. Um triplicador do tempo. É a maldade mesmo, hein? Dele andes on the table. E aí, Adriano? Oh! Oh! Bem. Mais uma, hein? Vamos jogar mais uma só. Only one. One time. One more time. Ixi, mano. Aqui já tá com... Comparando bem meio difícil aqui. Caracas. Eu só precisava de um pouquinho mais de velocidade. Pra pular a ponto de cair. Depois do... Da plataforma. Olha lá. É grande pra caramba, mano. Muito grande. Se liga. Olha lá. Hum, bolacha, ó. Bolacha recheada. Aquela que você come. O recheio devolve no pacote. E deixa os seus irmãos pegar. Eu sei, gente, que vocês fazem isso. Eu sei. Opa, que é isso aqui? The Recheated Boleture. Eu dei um jump sem querer. Na verdade, foi querendo. Mas foi meio que fora de hora. Vamos dizer, será que isso aqui mata? Acho que não, né? Bom, encostei e não mata, não. Caramba, mano. O tanto... Ai. Tá. Ah, agora eu pensava... Gente, eu jurava que isso daqui era a bola de... De... Como é que é o nome daquele jogo lá, mano? Aquele esporte lá? Que você joga a bola lá, faz derrubar os pinos lá. Esqueci o nome. Você acredita que eu esqueci o nome? O nome é Jesus. Se você está vendo esse vídeo, coloca aí embaixo o nome desse esporte que eu esqueci. Mas na verdade, são efeitos de Natal, velho. O que é isso aqui agora? Omaameba? Golf não é. Foi olhar para o chat e eu não entendi. Isso, eu sei noca, exatamente. Tá, fui olhar para o chat e não estava entendendo a forma do negócio aqui. Não é tão difícil, mano. Não é difícil. Aí você tem paciência, porque não é difícil nem um pouco. Olha o impulso. Se liga no impulso. Zoom. Fox ganhou por um pum, viu? Tá de parabéns. Vamos esperar a galerinha chegar aqui. Cadê? Ah, é legal, é legal, gente. Para quem tem paciência de jogar forever, 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 é legal de jogar. É legal. Vamos testar outro agora? Vamos testar outro? O pessoal está chegando aqui já, ó. O quê? Espera aí. Você está me chamando para o fight aqui? Espera aí. Espera aí. Como é que é? É isso aqui? Vem aqui você então. Vem aqui. Só porque você é uma raposa. Acho que eu vou ter medo. Vem aqui então. Vem aqui. Cai para cima, doido. Cai para cima. Cai para cima. Você nem sabe de nada. Você nem sabe. Quem caiu lá foi você. Não fui eu, não. Eu caí uma vez só e você morrendo lá embaixo. Olha lá. Doido. Foi embora. Foi embora. Bom, galera. É isso aí. Vamos trocar de jogo. Vamos trocar de jogo.